Olá pessoal, hoje eu quero ensinar vocês a fazer um sabão líquido tipo Homo. O sabão é muito bom, ele é utilizado apenas 3 produtos para fazer, com certeza você vai ter na sua casa eles, e ele limpa muito bem, então eu fiz aqui um litro, no final do vídeo vai ter a formulação para 5 litros e para 10 litros, vou mostrar para vocês aqui a viscosidade dele, ele é muito eficaz na limpeza de roupa, e como eu já disse isso é muito fácil de ser feito, então primeiramente quero agradecer a todos os acessos aqui em nosso canal, pedir para vocês continuarem acessando nossos vídeos, e você que ainda não é inscrito se inscreva, peço também para vocês acessarem o nosso site de fórmulas, suaformulas.com, onde tem uma variedade de fórmulas grátis, ok? Então vamos para a formulação. Pessoal, então para você fazer esse sabão líquido tipo Homo, você vai precisar de 500ml de detergente de coco, vai precisar de 200ml de sabão em pó Homo, mutiação, bom? Caso você não tenha o medidor, você pode utilizar um copo desses americanos aqui, um copo cheio desse aqui, que vale a 200ml do sabão em pó. E por último, 300ml de água, essa água tem que ser bem quente, você pode ferver ela e daí utilizar ela já para fazer a mistura. Então eu vou começar aqui a formulação, para vocês verem como é bem simples. Então pessoal, vamos começar aqui a nossa formulação, vocês vão ver que é bem simples, vocês vão precisar também de um recipiente, para fazer esse sabão líquido tipo Homo. Eu vou fazer apenas 1 litro, para a demonstração, mas no final do vídeo aí, tem a quantidade para 5 litros e para 10 litros também. Então vamos começar aqui, vou pedir para você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, tem vários vídeos e deixe seu like no final do vídeo. Então, primeiramente, você vai colocar o sabão em pó, então os 200ml de sabão em pó. Vou deixar mais aqui embaixo, para vocês observarem melhor. Então, 200ml de sabão em pó. E a água, como eu já disse, tem que estar bem quente, para poder fazer a dissolução desse sabão em pó. Por que que acontece? O sabão líquido, o princípio ativo deles, são sais inorgânico, como o triplifosfato de sódio, o metasilicato de sódio, que tem tudo no sabão em pó. Então, o que a gente vai fazer? É uma diluição desse pó, que é o sabão em pó, para líquido. E outros produtos que vai nele, também é um produto detergente. Então, a gente já vai utilizar também o próprio detergente da cozinha. Então, aqui, já está o sabão em pó, 200ml de sabão em pó. Vamos colocar agora os 300ml de água, para fazer a dissolução desse sabão. Água bem quente, cuidado para não se queimar. Dá uma misturada nele. O que acontece? A gente joga essa água, para fazer a diluição desse sabão. Se você fizer com água fria, ele não ficará uma dissolução tão boa, e ainda ficará, no final, ainda ficará o pó do sabão em pó. Como ele tem que ser líquido, então, você utiliza água quente. Vou mexer aqui um pouco. Então, depois, vai ser mexido aqui por, mais ou menos, uns 3 minutos. Dá para ver que dissolveu bem o sabão. Então, ficou bem líquido. Agora, por último, a gente coloca o detergente. O cheiro também fica bem agradável. Vocês, na hora que fizerem, vão observar. Então, detergente de coco, 500ml. Vamos adicionar também, sempre misturando. Então, aqui vai perfazer 1 litro do nosso sabão em pó, tipo omo. Ele é muito bom para tirar sujeira, sujeira mais grossa, que fica na roupa. Agora, é só misturar mais um pouco. Você já pode ver a viscosidade dele, como é boa também. Quando ele esfriar, ele vai aumentar um pouco mais ainda a viscosidade. O cheiro dele é muito bom. E é muito simples de ser feito. A gente utilizou apenas os 200ml de sabão em pó, os 300ml de água bem quente e os 500ml do detergente de coco. Muita gente pode estar se perguntando por que eu estou falando de 200ml de sabão em pó. Justamente porque você não vai ter uma balança na sua casa para você medir 200g. Quem tiver uma balança, pode medir 200g do sabão em pó. Mas quem não tiver, usa 200ml, caso tenha um recipiente com medidas. Ou usa o copo americano com os 200ml do sabão em pó. Pode encher até aqui em cima, de sabão em pó. Então, aqui a mistura já está feita. A gente já pode embalar o nosso sabão. Então, vocês podem ver que a viscosidade dele é muito boa. O cheiro também é bem agradável. E sem falar que o produto é bem eficaz. Então, vamos embalar ele agora. E por último, eu dou mais umas explicações. Só lembrando que no final do vídeo, tem a formulação para 5 litros e 10 litros. Ok? Então, vamos embalar ele aqui. Pessoal, então eu consegui aqui uma garrafa de refrigerante. Mas, eu peço para vocês, caso eu tenha uma garrafa de amaciante, vocês embalem na garrafa de amaciante. Devido a quem tem criança em casa, então é perigoso embalar produto de limpeza em garrafa de refrigerante. Então, aqui é uma garrafa para 2 litros. Como a gente fez 1 litro, provavelmente vai encher só a metade dela. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem. A viscosidade dele ficou muito boa. Peço para vocês compartilhar nosso vídeo. Peço para vocês também deixar o like no final. Peço para vocês fazerem na sua casa, para vocês verem como realmente o produto é bom e eficaz. Então, aqui está pronto. 1 litro do sabão líquido tipo 1. Então, no final do vídeo tem aí a formulação para 5 litros e também tem a formulação para 10 litros. Então, peço para vocês, quem ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Peço para vocês também deixar o like de vocês e compartilharem, caso possa. Ok? Veja outros vídeos também que a gente tem em nosso canal, que com certeza mais algum vai interessar. Ok? Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto